Daquilo que eu sei Nem tudo foi proibido Nem tudo foi impossível Nem tudo foi concebido Não fechei os olhos Não tapei os ouvidos Cheguei, toquei, provei Já eu usei todos os sentidos Só não lavei as mãos E é por isso que eu me sinto Cada vez mais tempo Cada vez mais tempo Cada vez mais tempo Daquilo que eu sei Nem tudo me deu clareza Nem tudo foi permitido Nem tudo me deu certeza Daquilo que eu sei Nem tudo foi proibido Nem tudo foi impossível Nem tudo foi impossível Nem tudo foi impossível Cada vez mais tempo Cada vez mais tempo Cada vez mais tempo Nem tudo foi impossível Nem tudo foi impossível Muito obrigado Boa noite, São Paulo Boa noite, Teatro Porto Seguro Até a próxima Amanhã eu tô em Campinas Vamos lá Boa noite, Teatro Porto Seguro Boa noite, Teatro Porto Seguro Eu tô em Campinas 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 Obrigada.